Olá, eu sou a professora Cissa, o nosso canal explicando um pouco mais e hoje iremos falar sobre pronomes. Para que serve um pronome? O pronome pode ser utilizado para substituir nomes, substantivos, adjetivos. Então, para ficar mais fácil, pronomes, ele vai substituir nomes, que podem ser substantivos ou adjetivos. Vou colocar aqui a relação de pronomes que mais utilizamos, né? São os pronomes pessoais do caso reto. Então, nós temos eu, tu, ele, ela. Ela, esses aqui são os no singular, no plural nós temos nós, nós temos vós, eles e elas. Então, esses são os pronomes mais utilizados. Estamos sempre utilizando. Geralmente, quando estamos falando, utilizamos muito eu. Eu vou à escola, eu saí, eu amanhã não irei, eu. Quando estamos fazendo uma pergunta ou falando do outro, tu. Então, estamos sempre utilizando esses pronomes. Aqui podemos colocar também o você e o vocês, né? Porque usamos muito. Então, aqui, entra também, cabe o você e o vocês. Por exemplo, como é que podemos substituir os nomes, alguns nomes? Por exemplo, Edgar é um garoto muito legal. Muito legal. Então, como podemos substituir o Edgar? Qual pronome utilizaremos para substituir o Edgar? Edgar é uma única pessoa. Então, utilizaremos aqui, ó, um dos pronomes do singular. Então, Edgar é um garoto muito legal. Eu é um garoto muito legal. Tu é um garoto muito legal. Ele é um garoto muito legal. Então, o Edgar pode ser substituído por ele. Ele é um garoto muito legal. Agora aqui, com os pronomes no plural, vamos pensar na seguinte frase. O pé direito e o pé esquerdo são diferentes. Então, aqui, o pé direito e o pé esquerdo são diferentes. Então, estamos falando o quê? De dois pés, né? O direito e o esquerdo. Logo, utilizaremos aqui um pronome que esteja no plural. Então, pode ser nós são diferentes. Não combina. Vós são diferentes. Eles são diferentes. Sim, combina. Então, o pé direito e o pé esquerdo são diferentes. Pode ser substituído por eles. Eles são diferentes. Tem aqui mais alguns exercícios. Vamos completar com os pronomes. Eu, tu, ele, ela, você. Nós, vós, eles, elas, vocês. Gostamos de estudar. Quem gostamos de estudar? Já sabemos que está no plural. Então, vai ser nós, vós, eles, elas ou vocês. Gostamos. Nós. É amiga dos pais. É amiga. Está no singular. Então, é eu, eu, é amiga dos pais. Tu, é amiga dos pais. Ele, é amiga dos pais. Ela, é amiga dos pais. Ela. Ajuda. 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 Ajuda meus irmãos. Ajuda meus irmãos. Eu, ajudo meus irmãos. Sim. Porque está no, o verbo está no singular. Ajuda. Pode ser, tu, ajudo meus irmãos. Ele, ajudo meus irmãos. Então, é eu, ajudo meus irmãos. Viviam fazendo acordos. Quem vivia fazendo acordo? Eles. Eles. Viviam fazendo acordo. Andais descalço. Pode ser singular. Andais descalço. Não. Então, tem que ser o quê? Plural. Nós andais descalço. Vós andais descalço. Vós. Vamos ajudar. Vamos. Está no plural. Nós vamos ajudar. Estamos felizes. Nós estamos felizes. Estavas dormindo. Quem estavas dormindo? Tu. Tu. Estavas dormindo. Pode ser aqui também. Você. Você estavas dormindo. São amigos. Pode ser. Eles são amigos. Pode ser. Vocês são amigos. Vamos colocar aqui. Vocês. Vocês são amigos. Então, espero ter ajudado. Com os pronomes. Aqui utilizamos os pronomes pessoais do caso reto. Se você não for inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal para receber os próximos vídeos. Tchau, tchau.